O Fórum Organização Não-Governmental Timor-Leste na Rede Defensor de Direitos Humanos Lamenta, o acto membro Polícia Nacional Timor-Leste, Nian, deve usar armas para retirar o cidadão Naintolo e a aldeia Aenitas Hunsukulana Ocidental, posto armístico de Veracruz, município dele. O coronel Advocacia Fontil, Ivo Colimau, Lai Costa, tem o ano atuado a remodelação da instituição Penetel, também caso o mencílio na agressão física Veracruz comete Rússia a gente Polícia Barbarak a soro nia cidadão Sira. Quem é exemplar? Faz uma carta de resignação, retira-lhe o cargo. Eu sou incapacidade. Não tenho capacidade para lidar a instituição Penetel. O ministro interior e ao mesmo tempo a renaissance chefe do governo para a remodelação totalmente da vaga atual, o cargo atual e a cadeia comando Penetel. Há Rússia, comissário-geral Penetel, todo o comandante município de Lili, todo o comandante operacional município de Lili, todo o comandante de secção, comandante de companhia, comandante de secção, comandante de total, mas comandante de esquadra na beca, autor Mariano, em Cachofa. Secretário-Rei e Defensor de Direitos Humanos, Joanico Gomes, acrescenta, caso a nesta sempre aconteça, também há capacidade a liderar a instituição, não há capacidade a ter a investigação no rigoroso bailemento, se o Enjira comete o crime. O comandante de Lili, estamos contando a reconhecer a reconhecimento de Lili. Também é considerado que o comandante de Lili, a incapacidade a ter a investigação de Lili profunda, pode detectar que o Enjira, é a capacidade moral, a liderar a instituição da Né, pode lhe apagá-la, para o processo de investigação da Né, para o equilíbrio, a vítima da justiça, não sai da frente da instituição da Né, pode lhe adiar a profissionalidade e o futuro. A sociedade de Séramos recomenda para o Ministério Público atuar o processo de investigação sobre o agente de polícia Balon, que marca a presença e o local acontecimento, mas também lhe apagá-la o ato do suspeito MJ. Caso o homicídio desconfie comete o seu agente de polícia, o inicial MJ, resulta o filuminio de Deus, no dar Aman Matefatin, ou o An Camilio de Deus, Mate e o Hospital Nacional, no Nemos, Januari Pereira, Nesen Manifun, hetangkanektonan IH Partei 1. Carino dos Santos, Ferdi Suarez, Jemen. Zangkanektonan IH Partei 1. Zangkanektona IH Partei 1. Zangkanektona IH Partei 2. Zangkanektona IH Partei 2. Obrigado.